Ouvir Ouvir a igreja cantar Pra Jesus voltar Ouvir a sua voz a me chamar Sentir a teu espírito me guiar Passeava pra tombeta soar Pra Jesus voltar E breve me buscar Mas na hora de clamar eu não clamei Mas na hora de louvar eu não cantei Mas na hora de adorar não mergulhei Mas na hora de pecar eu me entreguei E procurei sua casa e eu não achei Procurei pelas vestes e não encontrei Aproveitei a juventude na minha calma E não quis cumprir a sua vontade Arrependido eu quis voltar Não procurei o Senhor e quando pude achar Haverá um tempo Que não haverá mais tempo Procurei sua casa e eu não achei Procurei pelas vestes e não encontrei Aproveitei a juventude na minha carne E não quis cumprir a sua vontade Arrependido eu quis voltar Não procurei o Senhor e quando pude achar Haverá um tempo Que não haverá mais tempo Haverá um tempo Que não haverá mais tempo A palavra de Deus te envisa aí a 556 Buscará o Senhor enquanto se pode achar Invocar um enquanto está perto A palavra também diz em Apocalipse 3.20 Deixe que sua voz bate Se alguém me abrir Eu refarei e cearei com ele E ele comigo Chegou o momento do arrependimento Sim, arrependido eu quis voltar Não procurei o Senhor Enquanto pude achar Haverá um tempo Que não haverá mais tempo Arrependido eu quis voltar Não procurei o Senhor Enquanto pude achar Haverá um tempo Que não haverá mais tempo Haverá um tempo Que não haverá mais tempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito obrigado por assistir os vídeos compartilhados em nosso canal Sua presença aqui é muito importante para nós. Queremos saber, de qual cidade ou país você está nos assistindo. Com muita gratidão queremos interceder por você. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Queremos orar por você e toda a sua família. E creia no que a palavra diz em Mateus 7, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Deus abençoe o seu dia, e tudo o que você fizer hoje. Te espero no próximo vídeo. Não perca essa oportunidade. Alcance pessoas do Brasil e do mundo. Divulgue o seu clipe no Christian Sonic. Me chama no zap 619-987-730-63. Vamos à parte da sua família. Vamos lá. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.